O secretário de Desenvolvimento, juntamente com representantes da saúde da região, estiveram em Florianópolis na última semana, em reunião com o secretário estadual de saúde. Em pauta, a situação do Hospital Regional de Araranguá. Em relação às denúncias de irregularidades do Instituto SAS, uma comissão de sindicância está averiguando a situação e realizando levantamento de despesas e prestação de contas. Essa análise deve ficar pronta em 15 dias. A comissão de sindicância, que esteve aqui no Hospital Regional no mês de dezembro, nos passou em que pé anda essa investigação a respeito daquelas denúncias do Instituto SAS. Então, esses representantes da comissão pediram mais 15 dias para concluir os trabalhos. Estão em fase de levantamento, solicitando novos documentos. Então, por isso, dessa demora. Mas, assim, enquanto não se decide, o governo abriu uma conta em uma agência bancária em Araranguá, e tudo que for pago no Hospital Regional de Araranguá será pago em conjunto. Será administrada essa conta em conjunto. Um representante da Secretaria de Saúde e um representante da direção do hospital. Após a análise, uma posição mais clara deve ser tomada pelo governo do estado. Enquanto isso, ficou agendado ainda, para o dia 4 de fevereiro, uma reunião com a presença dos gestores da Secretaria de Estado da Saúde e membros da comissão de sindicância, na presença também de gestores municipais da região. A ideia é esclarecer a situação do Hospital Regional e também do Instituto SAS. Legenda Adriana Zanotto